Olá pessoal, estamos aqui na livraria Martins Fontes, no lançamento do livro do professor Binevini e olha que interessante, eu estou aqui do lado da Ana Valcha, uma seguidora do canal Acelera Export e eu não pude resistir, vou perguntar para ela o que ela acha do nosso canal, o conteúdo que a gente transmite Ana, por favor, um alô aqui para os nossos seguidores, você que também é uma seguidora, obrigado Olá pessoal, tudo bem? Obrigada Carlos por essa oportunidade e o canal, ele traz muita informação para aquelas pessoas, tanto que atuam na área de exportação, quanto para aquelas que querem atuar na área de exportação que ainda tem aquele medo de vender e isso é uma coisa que o Brasil precisa quebrar e já deveria ter quebrado esse paradigma do medo de vender, então se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, acompanhe esse cara que o Carlos, no canal dele, vai curtindo, vai assistindo, deixa lá o seu comentário, não esqueça de curtir porque isso ajuda bastante o canal, porque é um canal que ele está trazendo informação para você precisa e coerente para o mercado, tanto para aquele que está atuando, como para aquele que está fora do mercado e que quer entrar nessa parte, exportando, vendendo, porque a gente precisa vender mais É isso aí pessoal, atitude, é como o professor Minervini fala, começa a exportação na atitude Acompanhe nosso canal, nos vemos nos próximos vídeos Tchau, obrigado Ana Tchau